Fazendo um link, quando tu começou a despontar, eu me lembro direitinho, cara, acho que o fenômeno encostou em ti, a agência do Ronaldo, algo do gênero, tá? Isso, a Nine, nós assinamos com ela. Foi a Nine, né? E aí é o contrário, como é que foi esse teu início de explosão, cara? Como é que foi o Damião que veio desse jeito que a gente tá conversando agora, com o Ronaldo encostando nele e com uma Olimpíada, uma seleção brasileira e uma lambreta no meio de um argentino lá no Super Clássico? Cara, foi tranquilo pra mim, tipo assim, igual quando eu cheguei na seleção, eu até falei pro pessoal, falei, pô, eu tô na seleção, às vezes eu olhava pro lado, tinha o Lúcio, tinha o Júlio César, os caras que eu olhava na TV há muito tempo. Na época que eu cheguei no Inter, na verdade, tinha muitos jogadores que eu nunca imaginei, Kleber, o lateral esquerdo, que é um dos caras que não deu mais assistência, o Daly, jogar do lado. E quando eu cheguei na seleção, foi do mesmo jeito, eu olhava, pô, só fenômeno do lado, você olhava os caras, eu joguei com o Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, craques que jogaram em vários lugares do mundo, em Neymar, nós fomos, o Oscar, vários jogadores de qualidade. Só que, tipo, eu tava ali, então eu tinha que aproveitar essa oportunidade e fazer o meu melhor. E quando eu entrei pra Nine, foi do mesmo jeito, eu falei, pô, não é porque eu entrei pra Nine que eu vou começar, só porque eu comecei a fazer, fiz comercial com a Gatorade, fui comercial com vários outros, cheguei pra outros canais de entretenimento e tudo mais, mas eu continuei focado e fazendo gol e indo pra seleção, nós acabamos nas Olimpíadas não conseguindo o ouro pela final que nós pegamos pro México, mas eu consegui, junto com a seleção, que era muito boa, consegui ainda ser artilheiro. Eu me lembro, esse dia até tu postou no teu Instagram ali um ranking dos artilheiros das Olimpíadas, e se eu não me engano tá o segundo ou terceiro ali. Acho que é um dos dois. Tu fez seis gols na Olimpíada, em Londres. Tinha aquele time, era bom, velho. Muito bom. Esse dia eu tava olhando o... Ah, os três mais velhos eram o Hulk, o Marcelo e o Thiago Silva. Mas aí tinha o Neymar, tinha o Atuto, tinha o Oscar. O Alexandre, o Danilo, o Bruno Vini, o Juan Jesus, o Sandro, o que era do Inter, o Pato, o Ganso. Olha esse time, cara. Lucas Moura. Acho que é muito bom. Acabou na final, nós perdemos 2x1 pro México. Porque eles saem fazendo um gol no início, né? Eu me lembro que esse gol deu uma destabilizada. Acabou escapando a bola e foi uma luta pra conseguir... Eu lembro que tem umas tretas lá, acho que foi o Juan e o Marcelo que se embanararam. Não, não, foi o... Na verdade, foi o Rafa, o lateral direito. Ah, o irmão do Fábio, esse que tá no... E acabou o cara acertando também um grande chute lá e ficou difícil. Aí o segundo tempo nós tentamos, tentamos, conseguimos ainda fazer um gol com o Hulk, só que eles fizeram o segundo e aí ficou mais difícil. É, é. E é, como tá rolando a Olimpíada agora, né? Mas é legal, sabe? Você ter uma medalha da Olimpíadas, tantos que passam por lá e não conseguem uma prata. Às vezes o brasileiro não valoriza isso, né? Porque o Brasil foi ganhar só em 16, né? Isso. Um ouro. Isso. Na Olimpíada anterior, vocês foram prata. Isso. Que foi 12. É que aí foi muito mais focado pra ganhar porque a gente não tinha essa... Sim, o Brasil precisava ganhar, né? Isso, isso. E foi ainda mais no Rio, né? Foi nosso pênalti com o gol do Neymar. Último pênalti. Não, foi bonito. Olha aqui, o que é bonito mesmo, que a gente vai dar um tempinho no nosso papo aqui, é dizer que essa carne maravilhosa aqui da PMI, na verdade é uma Las Piedras. Isso aqui é um... Como é que é? Um Prime Rib, cara. Isso aqui é uma delícia, ô, Damião. Tu vi essa... Tá nem fazendo força pra cortar. Isso é... Olha, ó, ó. Ó, tá vendo? Parece um papel, ó. O que é isso, rapaz? É que tu pegou uma fase que eu tô, cara, que eu tô muito bem, né? Sério? Cara, eu tô numa fase pra fazer assado que tu não tem noção. Experimenta aqui. Sabe o que os caras até me falam? Ô, Duda, começa a cortar menor pros caras não ficarem masturados. Cheio rápido. Então, ó, vou tentar dar menorzinho aqui. E depois ainda tem... Esqueci de falar rapidinho, Damião. Deixa eu só contar pra galera aqui, ó. Rapaziada da Ave Serra é a minha nova parceira. Você ainda não viu nos assados do Rio de Janeiro. Já tá rolando. Tem Ave Serra, que é aquela carninha de frango aqui, ó. E hoje eu elegi a coxinha da asa pra gente comer aqui. Daqui a pouco vai ser a coxinha da asa que você coloca no seu assado junto com essa carne bovida. Ficou uma delícia. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Fenômeno. Fenômeno, né? Quer experimentar a prática? Agradecer. Muito meu, tio. Tá muito bom, hein? Meu Deus. Cara, deixa eu te dizer. O super clássico aquele, o que tu dá a lambreta. Que ano que foi aquilo? Foi em 2001. Foi com o Mano Menezes? Foi com o Mano. Acho que foi em 2012, se não me engano. Eu não lembro bem. Tchê, que loucura aquele lance. Faz mais de 10 anos. O que que vem nessa cabeça de tu fazer a lambreta aquela? Ah, eu sempre fazia, né? Eu tinha feito já pelo Inter na semifinal, se me lembra, do Galchão contra o Juventude. Que era o Fred ainda. Sim. Aí eu consegui fazer lá e aí eu tava no meio do jogo. Um jogo que tava bem difícil, bem truncado, né? Foi em Córdoba. O estádio tava cheio e eu falei, meu, eu vou cruzar. Não tinha ninguém na área. Eu sou centroavante. Tinha um Ney que tava entrando no Neymar, que tava entrando do outro lado. Eu falei, ah, não dá pra cruzar. Vou tentar lambreta. Aí veio na cabeça do nada e fui e fiz. E aí deu certo, só que aí no momento, tipo assim, o pessoal ainda pensou, por que você não chutou no gol? Eu falei, ah, eu tinha visto o Neymar sozinho. Eu falei, eu vou cruzar. É pra ele entrar e fazer. Só que aí acabei pegando errado e quase foi no gol ainda. Aí foi uma loucura. O estádio inteiro aplaudindo. Mensagem de tudo quanto é pessoas mandando. Falcão do futsal. Uma galera mandou mensagem na época. Ah, uma galera mandou. Ah, tu é louco de fazer um negócio desse, ainda mais nos argentinos ainda. Não, e os caras dentro do campo queriam te matar depois, né? Ah, tava pesado. Bom, o clima deve ter ficado uma delícia, né? O cara dá uma lambreta num argentino dentro da Argentina e quase faz o gol. Quase. Matias, era esses lances teus que nessa época, assim, te marcaram pra caramba. O que que... A Copa do Mundo de 14 chegou a estar na tua mídia? Tava, já tava. Tu teve essa possibilidade de ir? Na verdade, eu tava nas Copas de Convideração já, né? Tu foi cortado, não foi? Eu tava... Nós íamos fazer o último amistoso antes contra a França na arena aqui do Grêmio. Ah, me lembro. Isso, e aí um dia antes eu fui fazer um treino e acabei sentindo um adutor, uma lesão. E lá ia ter que ficar parado um mês. E era o certo um mês que era pra acabar a Copa das Conviderações. E aí foi onde que acabei tendo essa lesão, ficando fora e entrou o Jô, o Fred, na época, acho que, não lembro se o Fred foi artilheiro, acabou indo bem, né? E não consegui retornar a tempo de jogar. Sim, eu cheguei a... Foi o Jô no meu lugar na época. E o Jô também tava arrebentando no Atlético, né? Tá, tá. Porque foi campeão da Libertadores até. Sim, com o Ronaldinho, todo mundo. Tchê, isso... Como é que passa na tua cabeça isso, assim? Como é que é pra ti? Isso é um... No Brasil foi campeão, né? Ganhou a Copa das Conviderações com... Puta, um dos jogos mais... Assim, eu lembro que na época a gente achou que a gente ia ser campeão mundial porque... Sim, é um grande jogo. Ainda mais a Copa 14 foi no Brasil, né? Então nós pensamos, bom, nós vamos ser campeão, né? Mas como é que foi pra ti? Como é que é esse lance? É um negócio que é muito bem resolvido na tua cabeça? Essa... Essa lesão, esse episódio de seleção brasileira? Como é que é a seleção na tua vida? Ah, na época eu fiquei triste, né? Magoado, assim... Pô, que era o meu sonho, né? Disputar uma Copa das Conviderações, que era muito importante. Só que eu fiquei torcendo e pensei na minha recuperação, em voltar logo pra poder jogar, que era o que eu queria também. Não só lá na época do Inter também, eu tava muito bem, tava conseguindo fazer vários gols. E aí, pô, na final o Neymar ainda colocou a minha camiseta, então foi uma época que, tipo, isso já me deixa o cara mais tranquilo, assim, sabe? Porque, tipo assim, alguém lembrar de você lá na seleção de uma lesão que você acabou ficando fora, isso, pô, te motiva a continuar fazendo as suas coisas do jeito que você sempre fez. Então, acho que na minha cabeça sempre foi assim, tipo, quando eu tinha alguma lesão, sempre superar. É que tu também fazia a parte do grupo, vamos dizer assim, né? Sim. Então, tipo, a lembrança é de um cara que faz parte do grupo que, por um acaso, não estava. Isso, né? Bem tranquilo essa parte, a galera também, o grupo era muito bom, era muito unido. Tchê, é que a gente não sabe exatamente como é que passa na cabeça de um jogador, tipo, o futebol é muito dinâmico, né? Sim. E vocês veem um colega como, de fato, um colega de profissão, né? Não como um rival. Eu não sei, tipo, quando tu olha o Fred e tal, é impossível, né? Eu nunca tive problema com nenhum jogador da mesma posição, tanto que trabalhei com vários centroavantes juntos, o Jô, Rafael Moura, Kleber Pereira, Kavenaghi. Então, todos os clubes que eu passei também, na seleção também do mesmo jeito, o Luiz Sabiano, vários outros atacantes, a gente sempre se deu bem. Aí tu vai para o Santos com a maior transação interna do Brasil. Eu não sei se ainda até hoje é. Tem essa informação? Não é mais. Não sei se é ainda. 41 milhões. É isso, né? E tu vai para o Santos. Como é que foi essa saída, assim? Eu precisava, de fato, o Inter precisava fazer a venda? Como é que foi a tua ida ao Santos? Não, eu sentia que eu tinha dever, né? De ajudar o Inter na época também, por tudo que ele já tinha feito por mim. E na época, eles tinham pagado 600 mil também na época. E junto, eu tive uma proposta do Zenit, da Rússia, na verdade, né? Antes de vir a do Santos. E aí, eu fiquei entre o Santos e essa proposta do Zenit, da Rússia. Só que aí, o Santos veio junto com um grupo e cobriu essa proposta da Rússia. Então, eu sou de São Paulo, minha família está de São Paulo. Pô, convém muito mais eu ir para o Santos. E na época, eu liguei para os jogadores que estavam lá. Ah, o Robinho, o Neymar, o Aroca, o pessoal que trabalhava lá. Eu falei, não, o clube sempre pagou direitinho, foi muito bom. E eu também vi o Santos como um grande clube também, por toda a história. E eu fui para lá. Só que quando eu cheguei lá, eu tinha um problema no pubs e eu não sabia. Eu nunca tive uma dor no pubs no Inter. E cheguei lá, com essa dor no pubs, eu não sabia. E acabei falando com várias pessoas. E eu não conseguia jogar do jeito que eu estava jogando no Inter na época. Tanto que eu demorei para voltar a jogar. Disputei o Paulista juntos, chegamos aí na final. Só que aí eu tive que parar três meses. Aí eu parei três meses para o Atatá, com o Alex Evangelista, o fisioterapeuta. Na época, ainda tentaram ver se precisava dessa operação, que o pubs é um... todo mundo sente... Você não operou, né? Não, eu cheguei a operar. Fiquei três meses parado. Foi o que eu perdi o ano, praticamente, sem jogar no Santos. Ficar reforçando o momento. Tanto que eu terminei o ano ainda jogando e fazendo gols no Brasileiro. Terminei quando consegui recuperar a minha força. Porque você não consegue fazer nada. Você não consegue chutar. Você não consegue correr. Não, você espirra. Vai espirrar, para levantar da cama. Para transar. Várias dores. Já tive um gol de ano. Então, isso atrapalha muito. E quando eu comecei a zerar e voltar a jogar no Santos, consegui fazer gols. Só que aí já teve outros problemas que acabei resolvendo. Então, eu vou pegar, pois, a ver... Depois da minha força